Galera, não para! Tamo aqui, segundo vídeo, mesmo dia, né? Mas é o segundo vídeo porque ficou muito longo. Tamo aqui, você viu que a gente encontrou alguns brasileiros, o EC, né? O que é? Esseco. Esseco tava aqui, ó. O Instagram dele, galera. Deu vários... Olha o que eu vi aqui, ó. Se liga aqui, ó. Não é só bodybuilder que já vê, ó. Olha aquelas paquetas ali, ó. Do Slayer. Aquelas paquetas ali, o Slayer vinha aqui já, ó. Ela tá autografada ou não? Tem, cara. Tem os caras que passou pra cá, né? Já passou aqui? Puta, que toque, hein, cara. Os caras do Slayer, do Manoir, né? Que os caras treinam pesado, mas Slayer também, né? Olha, dos powerlifting, tudo, cara. O louco é que aqui é um mix de atleta. Não tem. Não é só bodybuilder que os caras que vem aqui, que é campeão de powerlifting desses negócios. Tanto que, nesse lado aqui, e no outro lado de lá, tá powerlifting, mano. Os pesos, bagulho, tudo. Os pênis estão reventados, cara. Os caras bem pesados, né? Os caras bem pesados, né? Os caras bem pesados. Puta, que toque. Você terminou o trem, meu irmão? Não. Peraí. Tô encarnado. Oxe, tô encarnado, quer ver? Fora lá, vamo lá em cima pra vocês verem, cara. Já vai de fora, lá perto, olha lá. Briga. Se eu não tô encarnado no satanás hoje. Pega. 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 Encarnado no capirote. Tomar no cu, velho. Cinco? Cinco, fechado. Tá vendo? Ei, cara, vou fazer a última e eu subo. Ai! Vamo ver a passagem por lá. Aqui na área do cargo. É legal que não tá escrito, né? A gente tem que ir atrás dos elípticos. Atrás dos elípticos pode ser. Acho que é lá, o jovem. Tem uma porta aberta ali, ó. Os ruas? Será que é ali? Meu, tem um minuto do esquema deles de colocar as fotos pra área do escuro. Será que é aí? Ah, é aqui, ó. Aí, galera. Ah, a sala de pouso mais simples, né? Vai ser legal, né? Aí. Daqui a pouco o Jorlã vai pousar. É, a única coisa que não tem, ó. Você tem um sistema assim que você consegue olhar. Ele é mais 180. Só que falta aqui aquele espelho igual que a gente tem na Ironberg. Inclinado. Que ele é mais inclinado. Aí você consegue ver a parte posterior das costas, ó. Aqui você não consegue ver. Mas é legal. Mas parece que tem uma boa luz, né? É, a luz que a gente tá mexendo também, né? Ah, ficou top lá. Você consegue ver as costas ali, mas falta só isso. Legal. Vambora. Agora os caras vão pegar. Eles vão fazer um treino lá na parte de fora. Vamos pegar as imagens deles treinando também. Pronto. É normal isso aqui, né? É normal isso aqui no caminho. Gostei foi do tênis, Jorjô. É, né? Porra. A gente sempre tenta dar uma combinada. Eu fui lá, roubei essa na academia e eu tive... Mentira, eu vou pagar, tá, Beto? E... Vai combinar com... Meu... Chequenouris. Chequenouris. É porque eu não gravo o nome de tênis, então eu chamo todo mundo de Chequenouris. Gente. Esse aqui é o meu Chequenouris azul. Bonito, bonito. Curtiu a ti, Jorland? Caraca, cara. Só não posso falar que eu vou vir morar aqui porque eu tenho hipótese de acertar no Brasil. Tem boletos a pagar, né? Tem boletos, tem boletos. Ô, Jorland, a gente tá com problema. Porque, cara, a gente foi pra Dubai e você queria mudar pra Dubai. É. Agora a gente veio pra Califórnia e você queria mudar pra Califórnia. Será que ele dá pra colocar uma pinca em cada lugar, não? É, Jorland. Tem que fazer igual o Big Green, né, cara? Tem uma mulher em cada lugar. Não fala aí. Não, brincadeira, brincadeira. Não fala aí. Não, a não ser que você migue com a religião dele, né, que não é legal. É. O meu espírito, né? Porque vão me matar e... É, é uma religião, entendeu? Mas, ô, Jorland, eu tô olhando aqui e eu acho que a próxima parada... É claro que a gente tem muita coisa ainda pra esse aeronimberg na estrada. Essa cabeça aqui é maluca, então pode acontecer qualquer coisa. Qualquer coisa. Já tô bolando coisas aqui. É, pessoal. Depois a gente vai conversar e a gente já viu, né? Mas, cara, eu já peguei umas ideias, achei. Fui lá em cima, cara. Não, eu também. A cabeça tá a mil, tá a mil. É, eu também treinando, comecei a treinar agora, porque desde a hora que a gente chegou a gente só tá vendo coisas, a gente conversando com gente. Tirando foto. Tirando foto. Você tá famoso, Jorland. Jorland Superstar, né? Superstar. Minha cabeça aqui, meu irmão, já ficou enlouquecida. Mais ainda. Meu, eu achei sensacional de controlar a sua amiga, que é médica, era médica no Brasil. Largou tudo pra vir pra morar na Califórnia e virou pessoal treiner. Ela não é mais médica, né, cara? Ela era cirurgia cardíaca, né? E veio pra cá, largou a medicina e virou personal treiner aqui, meu. E você vê que ela curte o lifestyle, né? Sim. Sim, sim. Pessoal amarradão, cara, né? O negócio, cara, é muito louco. Porque assim, quando você... Uma pausa, uma pausa. Uma pausa, uma pausa, uma pausa. Uma pausa porque o dinossauro invadiu. Ele não entra. Brasco de morra aí. Brasco de morra aí. Não, mas o outro não vai, não. Peraí, peraí. Aí, ó. Peraí, deixa eu ajudar. Deixa eu ajudar o cara. Ai, ai. Eu vou ficar com o combo. Batei ele igual o combo, é? Não tem como, não. Aqui, ó. Faz danal tudo, ó. Ó, Betão. Tem esse aqui, ó. Ó, aquele é top, ó. Ah, só fezão, cara. Só fezão. Isso aí eu acho que é a próxima parada, hein, cara? Adivinha? Adivinha o que é ali? Atlantis. Canadá. Onde? Canadá? Canadá acho que é a próxima parada, hein, Jorlano? Tá perseguindo a gente. Olha aí. Vamos falar sobre isso. Uhum. Bom, eu tava no raciocínio aqui, só que teve a invasão do dinossauro. Deixa eu fazer uma série. Daqui a pouco eu volto. E aí, rapaziada? Tamo como? Treino de ombro. Vamos matar o doutor hoje. Como sempre, né? Toda vez que ele vem treinar o maco ele. Como sempre, como sempre. Ó. Mas aqui é raçudo, mano. Tá ligado? Encara os negros. Querem ficar bom e grande, tem que andar com os grandes. É isso. Fica igual os médicos lá no Brasil também. Porra, eu vou passar um treininho, mas o cara tem um corpo de rato, velho. É isso. Uh! Treininho funcional. Tá leve, hein. Tá leve, hein. Bota mais seis, Flávio. Tá leve. Uma, duas, três. Caraca, maluco. Tu viu um tanto de peso? Tá fazendo careta, né? Falei, porra, ele tá. Vai, será que ele vai aguentar aquele peso ali? Não faz. Vai quebrar o braço no meio. Parabéns no meio. Vamos ver, velho. Vamos mostrar. Vai, Fernandão, pau? Vamos ver, hein. Vai lá. O quê? Calma, joga. Calma. Calma, joga. Calma, joga. Uh! Uh! Eu tô da seis. Ah, dá pra ir aquele peso lá. Vamos então, vamos então. Calma. Na próxima vez. Calma. Vamos lá. Calma, joga. Tomal. Eu entendi que tem um bom surf em Florianópolis, né? O surf? Surf, surf, surf. In Florianópolis? Normal people go there for surfing. Yeah, surf. But you know, I think the Corrê, Eduardo Corrê came here one time, right? Yeah. Working here, working out. He's back, now he's going to compete in the Olympics, right? Alright, alright, alright. Yeah. Yeah, no, he trained here. 22. Top two in... 14, right? 14. Fuck, that's dry right there. Nice parking. I think this year he'll come to fight for the title. It's his last competition. He took a win. This was on Fitbitra, right? Fitbitra. What's that? Let's go. And we're alright. We've got a sweet little r lived. Knocked out. Let's go. And the Croo that was in the hospital... Let's go. That's all over there, brother? ạ It's inside all here? Seriously, man. Ai, Thalita. Bruno, não. Mas tô acompanhando o troglodita lá, tá ligado? Vamos botar uma fotona aqui, né? Só que você abre o cotovelo. Se eu fizer assim, não. Abriu, vira posterior de ombro. Um empurrador. A grande diferença é que eu vou estar lá, provavelmente no ano, em janeiro ou fevereiro, para visitar vocês, ok? Então, eu amo vocês e agradeço vocês. Muito amor. Sim, amanhã, amanhã você vai estar no Brasil. Até amanhã no Brasil, mano. E aí, galera. Meu, eu fico olhando isso daqui, minha cabeça já fica pensando lá na frente. Eu fiquei falando para vocês nos vídeos, né, que a nossa ideia, principalmente nesse tour aqui nos Estados Unidos, é a gente trazer as ideias mais old school. É claro que a Aero, a gente tem uma pegada industrial moderna, né? Assim que a gente quer trazer o old school, mas também a gente quer conforto. Por exemplo, aqui, essa unidade aqui, que eu conversei com alguns alunos aqui, que eles reclamam que, por exemplo, não tem ar-condicionado. Porque é old school na veia, né? São os detalhes assim, que a gente quer pegar a essência, mas quer levar e tentar melhorar, pegar uma pitada de casa. Então, de cada uma e transformar. Aqui eu estou olhando aqui, meu, tudo isso daqui eu já estou pensando lá na frente. A gente tem essa expansão que nós estamos fazendo, mas eu já estou pensando lá na frente, ó. Olha isso daqui que legal, ó. E uma, deixa eu ver a galera ver. Tudo bem, cara, que a gente está na Califórnia, clima, o mais que a gente está aqui no próximo inverno, né? Mas eu já estou pensando isso lá na frente, como a próxima expansão. Fazer um ambiente desse, assim. Olha as mesas de supina, ele jogou todas as mesas de supina aqui fora, ó. Então tem várias máquinas. Cara, eu gostei muito disso. Então, eu falo para vocês, estou falando aqui, Fernando. A gente está fazendo uma expansão lá na Ironberg. É a área VIP, né? É uma área VIP, assim, mas tem gente perguntando, não, vai ser só para o atleta. Não, galera, vai ser para todas as pessoas. É claro que a gente vai ter um valor um pouco diferente, porque é uma área VIP, vai ser menos alunos. Ela vai ser enorme, mas ela vai ser menos alunos. Então, assim, por isso que ela vai ser mais restrita, vai ser para todos. Mas isso daqui eu já estou pensando lá na frente, para depois que a gente terminar essa expansão, uma área aberta assim, meu, isso eu curti para caramba, cara. Não, eu estava treinando ali com o Bruno, falei, cara, se o Betão fizer uma área dessa aqui, cara, vai inovar. Não, você imagina, cara. Não, o clima aqui, final da tarde, agora chega o sol, o rock'n'roll aqui. Cara, tocando, você colocar um açaí okeyberry aqui, colocar um spoof, meu, que louco, cara, eu curti demais. Pessoal, o Betão está falando aqui de expansão, de abriamento. É verdade, mas tem uma plaquinha ali, vou frequentar um ambiente desse aqui de academia, alguns critérios, critério número 1, ter mais de 40 cm de braço frio, acima de 100 kg, e um BS ali, ó, no máximo de 10, entendeu? Então, falou para vocês, cara, tem mais, tudo embora. Não, mais de 40 eu tenho. Tô brincando, mas é um ambiente legal pra caramba, se der certo colocar isso no Brasil, Betão? Não, eu já estou pensando lá na frente, cara, já é uma ideia. É claro que a gente está com essa expansão, é uma expansão estrondosa, assim, cara, é bilionária, né, cara? Já abafou da casa aí dos 6, 7 dígitos aí, já explodiu, né? Mas lá na frente, deu aquele compromisso que a IronBag tem com os clientes. A gente, durante 5 anos, a gente vai reinvestir 100% no lucro. Olha lá, Beto! A gente vai reinvestir 100%, então, quando a gente terminar essa expansão, eu já tô com isso na cabeça. Então, os vizinhos... Então, da qualidade pra proporcionar pros atletas, pros não atletas. E eu não vou ver o lifestyle ali. Não, eu não vou falar com a unidade, porque a gente tá falando de São Caetano, de São Caetano, o pessoal de Maringá, de Floripa, Curitiba, Salvador, onde a gente tá vendo as outras unidades aí. Tem mais unidade vindo aí, que tá em negociação. Mas, cara, imagina em Floripa isso daqui. Imagina o espaço desse em Floripa, agora que a gente pegou, ó. Ó, tem maresia ali na praia e tal. Já tá aqui, já tá aqui, ó. Eu sou louco, galera, eu sou louco. Falar com o Corrêa, quem sabe. Quem sabe que eu sou maluco, velho. Meu, eu gostei demais. Cara, Califórnia, Floripa? É, a mesma coisa. Porra, Floripa, Floripa é Califórnia brasileira, cara, né? Então, meu, ó, não sei, cara. Tem todas as magras aqui, tem pitoral, ombro, tem perna, tem peso livre ali, ó. É, galera, cuidado com o Betão, ele não bate bem. Eu sou louco, sou louco, né? Vira o rei. Agora, Floripa, eu fiquei na cabeça, hein, galera. Porque a galera tá falando que Floripa tá super lotada. Então, pode ser que a próxima vítima pode ser Floripa, pessoal. Cuidado, cuidado. Quem viver, verá. É, quem viverá. Aguardem cenas dos próximos capítulos. Mas quem curtiu, deixa o like, compartilha. Segue o Dr. Fala no Instagram aí, Dr. Qual que é o seu? Dr. 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 Fernando Ritor. Aí, ó. Segue o Dr. Lá nas redes sociais. Tá com a gente aqui acompanhando. Sempre junto aí com o pessoal. Cuidando dos nossos atletas. Ele tá sempre junto, mas ele tá sempre no bastidor, né? Faz um trampo. Tá igual aí, o Dr. Tá igual eu. Não aparecia, agora tá aparecendo. É o médico que cuida aí da maioria dos atletas. Diga, Jorlã, Bruno Santos. A maioria, né? É o cara que socorre todo mundo, né? Socorre todo mundo. Até o Terry aqui, né, meu porra? Até o Terry. Todo mundo. Desde o atleta até o Estralto Escalão ali. Junto com a gente. Todo mundo é amigo, é uma família aí, entendeu? Independente de marcas, né? Entendeu? Independente de marcas. O pessoal tá falando do Brunão aqui. Tem nada a ver, pessoal. É, a gente é uma família. O Bodybuilder tá aqui unido. É, isso tem que ver. Então, é o número um Brasil, entendeu? Isso que é o objetivo da Ironberg. O objetivo nosso aqui. Curte, compartilha. Se inscreve no canal. Tem conteúdo pesado que vai vir. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.